Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Vitor Hugo Ferreira, sou professor do Departamento de Área Elétrica da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da área de Inteligência Artificial aplicada em Sistema de Energia. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série de conteúdos que estamos produzindo de nossas casas para auxiliar no enfrentamento desse momento de isolamento social. Uma boa oportunidade para retomarmos a leitura e ampliarmos nossos conhecimentos. A dica de leitura de hoje é para aqueles interessados no impacto da Inteligência Artificial em nossas vidas. Muitos avanços da medicina, por exemplo, se devem às ferramentas estatísticas desenvolvidas há décadas e que hoje vêm sendo exploradas massivamente em outros campos. Esse livro, Homo Deus, e o outro livro dele, 21 lições para o século XXI, esses dois livros são best-seller no mundo e trazem reflexões interessantes sobre o impacto da Inteligência Artificial em nossas vidas. Espero que continuem bem e aproveitando de forma positiva esse período de isolamento social. Tchau! 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 Tchau!